Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo 5 minutos de técnica estudando com a gente. Hoje, segunda-feira, iremos começar a trabalhar à esquerda, no sentido de a gente ter mais independência entre um dedo e outro. Então já se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, aperta no sininho para você receber a notificação quando tiver novos vídeos, novas videoaulas, novos conteúdos aqui do nosso canal. E curta o vídeo que o YouTube vai entender que se você interagindo com a gente, ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. Então olha só, a mão esquerda, basicamente, como eu já falei, tem outros vídeos, mas eu vou estar sempre ressaltando ela, porque técnica é algo constante, a gente sempre está buscando estudar, um pouquinho sempre, e se a gente deixa de tocar, a gente perde aquele... até onde a gente foi, né? Então por isso que, dependendo da música, a gente tem que estar sempre revisitando ela, porque senão a gente esquece. A gente não consegue até ter a habilidade de tocar ela, mesmo a gente tocando muito bem. Então a mão esquerda, a gente tem que ter independência com o dedo 1, 2, 3, 4. Ou seja, o que a gente vai fazer? A partir da 5ª casa, a gente vai tocar assim, ó. Ou seja, eu só estou fazendo 0, 0, 5, 5 com o dedo 1. Aí sobe 0, 0, 5. Só que observa que os outros dedos, cada um está em uma casa, ó. O que você vai fazer? Você vai colocar os dedos, só que não vai apertar, você só vai colocar ele próximo da casa. Então vai fazer, ó. Ou seja, é para você relaxar aqui, a gente tem que estar relaxado. Imaginar que você está com... O cérebro falou assim, apertar o dedo 1. Veio, só que veio a força toda só na ponta do dedo. E é uma força mínima. E os outros dedos aqui, ó. Com isso a gente vai trabalhar a abertura entre cada dedo e o posicionamento. Porque quando a gente estiver tocando, aí se quiser apertar o 3, ele já está aqui do lado, ó. Se a gente fazer aqui, ó. Olha o movimento que a mão vai ter que fazer. Isso perde tempo. A gente não consegue a mesma velocidade se o dedo já estiver aqui, ó. Certo? Então vamos lá. A gente vai fazer duas vezes solto, duas vezes preso. 10, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma solta e uma presa Desceu Agora fazer a mesma coisa com o dedo 2 Uma vez Uma vez Desceu Dedo 3 Desceu, né? Solta Desceu Isso aí Agora com o dedo 4 Vai observar que o dedo 4 tem um pouquinho mais de dificuldade, né? 3 e... Dedo 4 tem uma casa 8 Uma vez Uma vez Então é isso A gente trabalhou cada dedo Tem várias outras sequências A gente já fez alguns exercícios parecidos Mas até hoje não tinha feito trabalhando essa ideia de cada dedo numa casa Certo? Então trabalhe isso nas músicas Como se você estiver tocando Às vezes a gente toca aqui, né? Olha como a mão está toda mais... A partir do momento que a gente já coloca mais perto A mão fica mais relaxada Fica até mais fácil da gente relaxar a palma da mão aqui As costas da mão, né? Então é isso Esse foi o nosso Dica do dia, né? O estudo diário Nessa segunda-feira A ideia é a gente trabalhar Estamos querendo fazer uma live Esse final de semana agora No sábado ou no domingo Ou talvez Sábado ou domingo A gente está definindo ainda Acredito que hoje ainda a gente vai Definir E a gente vai publicar lá pelo Instagram E o nosso grupo no Telegram, tá? Grupo não O nosso canal do Telegram Então se você já Já está participando do nosso canal E já segue o nosso Instagram É só ficar ligado Que a gente vai mandar divulgação por ali Então é isso Comenta aqui o que você achou Dessa trabalho que a gente fez Colocando os dedos cada um numa casa E a gente se vê nos próximos vídeos Um abraço Bons estudos Tchau 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 Tchau